Aqui é o stand da Luiz Malufi Art Gallery, sou o Luiz Malufi, tem 14 obras aqui de 8 artistas que a gente representa. Todas essas obras que estão na Seraparte são obras próximas de exposição, então são todas um aviso do que a gente vai fazer no decorrer do ano, até o final desse ano e no ano que vem. No caso aqui tem o Vini Paris, que tem uma exposição em agosto, o Caligrafixo, uma exposição em setembro, a Gazetiel é a nossa próxima exposição dia 23 de junho, o Edu Cardoso olha sobre tela trazendo um novo tema para a produção dele que é o hiperrealismo, o Crânio Grafiteiro que vai fazer a exposição em novembro, Os dois franceses, que é o Laurent e Alexis, eles fazem um duo e o nome do projeto deles de arte chama Animal e são fotografias que eles fizeram no Hospital Matarazzo. O André Brunharo, que é o André Brunharo, que vai fazer em julho. Você me fala um pouco sobre a Gazetiel, Luiz? O tema da exposição da Gazetiel, ela fugiu um pouco da pesquisa artística dela anterior, que eram de personagens, aqui ela tenta retratar um olhar europeu, ela é uma artista francesa, fragmentos da cidade, o que fortifica a produção dela, o olhar dela. Então, nessa obra não, mas aqui ela retrata o bicho, o faxineiro, pedaços de muro recortados e pintados, fazendo um trampoio, que é o nome que ela justifica, essa técnica. E em todas as obras, ela faz releituras de muros, de pedaços de muros, em tela, em campos. Ela usa cimento, massa acrílica, massa corrida, todos os materiais que lembram uma rusticidade. E ela sempre, o caráter que sempre tem na obra dela é essa pegada um pouco mais fosca, que o cimento ajuda a trazer e a massa também. São obras frágeis e é uma discussão bem bacana, é um olhar que depois que eu comecei a ver as pinturas dela, eu comecei a entender um pouco o olhar que ela tem sobre uma cidade que ela não nasceu, né, e etc. É a próxima exposição, dia 23 de junho, todos convidados. Obrigada.